De volta ao vivo! 11 horas e 23 minutos! Ei, 11 horas e 23 minutos, vamos ao programa do Mendes, lá na zona leste da cidade, porque o Emerson Santos já está por aí, né, e você sabe que quando ele está na sua rua, você pode chamar ele, mas você tem que estar ligado no programa da comunidade. E tem que responder a pergunta. E olha só essa pergunta de hoje. Eu vou perguntar, tu responde, não, eu respondo, vai. Eu te pergunto, qual o nome do nosso operador de áudio? Peludinho! Não! Bastinho! Não! Eu fiquei lá com o vida, viu? Seu Cardinho! Não! Capitão, caverna! Ricardinho! Olha aquele, olha, mano, o bichinho novo aqui, olha. Gente, aquele estava com 5 anos, foi a vida. Olha os cabelos, jogando o cabelo na carne, seu arco. Jesus, céu. Vamos ao vivo até o Armando Mendes. Alô, Emerson Santos, cadê você, homem? Vai! Fala aí, Emerson! Oi, Bruno! Oi! Tudo bem, gente? Seguinte, esse sol... Mostra aí, Patinho. Mostra só esse... Mostra aí esse sol. É, lavar uma roupa. É bacana esse sol para enxugar todas as roupas. Olha, já tem roupa ali, né? Já ali, o povo já lavou. É o seguinte, gente. Hoje, na Zona Leste, estou aqui no bairro Armando Mendes, aqui na rua, né? Essa rua aqui, que é... Interessante, né? Ela era... Antes de Contorno Norte e hoje... Trocar o nome, né? Hoje é Xeroar o nome dessa rua. Você já imagina nesse, gente. É uma das principais aqui do bairro do Armando Mendes. Agora, Márcia, seguinte, você sabe que eu não sou fofoqueiro, você sabe que eu não descubro nada, né, Márcia Lasmar? Você sabe disso, né? Mas eu quero mandar aqui um abraço, aqui, a dona Conceição Lasmar e também, em memória, Rita Magalhães e também Anísio Lasmar. Sabe por quê? Porque em uma dessas ruas aqui, eu descobri simplesmente a história inteira da Márcia Lasmar. É, tem parentes seus, Márcia, que moram aqui no Armando Mendes, viu? Então, estou sabendo aí dos teus segredos, viu, amiga? Estou sabendo mesmo. Eu fiquei comendo. Gente, seguinte, daqui a pouco eu volto com muitos prêmios da loja de variedade Salmo 91. Então, alô, alô, todo mundo que está ligadinho aí. Daqui a pouquinho eu quero cheirar comida, eu quero entrar na sua casa para, é claro, entregar os prêmios da loja de variedade Salmo 91. Daqui a pouco eu volto. Agora, Márcia, cuidado, viu? Estou sabendo, estou sabendo a tua história. Volto aí com vocês aí no estúdio. Eu me saí fofoquei. Fiquei com medinha. Ele vai falar da sua vida. Fiquei com medinha. Conceição Lasmar, se é a Conceição Lasmar, nós temos duas Conceição Lasmar na família. Tem a Conceição Lasmar, que é a minha madrecita, e tem a Conceição Lasmar, que foi professora, que hoje é advogada, que inclusive está em Presidente Figueiredo, como assessora jurídica lá de Presidente Figueiredo, trabalhou muito tempo nos Correios, não sei qual é a Conceição Lasmar que ele está falando, mas realmente tem. E o Anísio Lasmar foi meu avô, já falecido, que Deus o tenha e que o conserve a alma dele com muita alegria. E ele foi meu avô, é pai da minha mãe. Realmente, ele está dando informações aí que tem subsídios, viu? Daqui a pouco eu quero saber tudinho. Olha só. Vamos mandar um beijo rapidamente para ele vira. Alô e vira! O nosso interiores está recebendo o nosso sinal. Eliane! André! Leandro André! Um grande beijo. Vamos mandar um beijo para o seu coração explode, tá? Pode. Vai, você está junto. Não, eu tenho que... Manda um beijo para o seu coração explode! Beijo para o seu coração explode aqui. Ele não se liga não. Rapaz! Mua! Deixa o peixinho para o seu coração explode. Olha como ele balança aqui. Ele está dormindo. Não pode balançar muito não, porque não quebra, né, Maurício? Balançar muito, né? Um beijo para todo mundo de Evira. E um beijo especial para a Jusceli, que também é de Evira. 11,27. Vai lá. Olha, as pessoas foram presas e o menor apreendido, viu, gente? Essa notícia ontem foi muito discutida aqui na cidade. Eles foram presos depois de um assalto. A prisão aconteceu no momento em que eles iam cometer mais um roubo. Um deles, Márcio, fingia ser panelinha. Só para passar as informações sobre os clientes que iam ao banco. E detalhe. Ao banco e estabelecimentos comerciais, né? Isso. O local em que eles iam assaltar novamente já era a segunda vez. Vamos conferir na reportagem de Mecha Piano. A quadrilha foi pega no momento em que ia cometer mais um assalto. Não houve nenhuma reação. Nós chegamos, abordamos. Eles não estavam esperando, né, a equipe chegar. E todos já se renderam. Foi quando nós encontramos as três armas no poder desses criminosos. Foram presos Erick Luan Dias Ribeiro, Ossimar Freitas de Oliveira, Adaí José Marques Teixeira, Vanglesson Pereira Farias e Odaíris da Silva Borges. Na ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Com o grupo, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e duas pistolas, uma de .380 e outra 9mm, de uso restrito da Polícia Federal. Além de três motocicletas e um veículo. As investigações iniciaram em janeiro, depois da vítima vir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, informando sobre o assalto sofrido em frente a uma agência bancária. Neste roubo, os criminosos teriam levado o valor de 104 mil reais. O alvo seria este empresário, que foi vítima dos suspeitos em janeiro. Ele estava acostumado a ir na mesma agência, na Zona Leste, realizar depósitos de valores altos. Com medo, ele não quis gravar entrevista. Ossimar Freitas de Oliveira fingia ser flanelinha. Assim, passava para a quadrilha as informações sobre os clientes que iam ao banco. Essas informações privilegiadas seriam flanelinha do Banco Itaú, onde ele teria visto o empresário diversas vezes chegar com a quantia em dinheiro e a partir daí os criminosos começaram a acompanhá-lo. Além do golpe da saída de banco, o grupo também assaltava comércios na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos foram indiciados por associação criminosa e encaminhados a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Tchau para eles, né? 11 horas e 30 minutos agora. Vão ficar onde devem ficar aquelas pessoas que cometem crimes. Presas, vão ficar presas, vão receber um apoio, vão receber atendimento para ver se conserta, se corrige. Se não corrigir e voltar a cometer crime, vai para que presa de novo. A Márcia é advogada, é uma mulher dentro da lei. Ela sabe tudo pelo certinho e eu admiro isso bacana. Mas a gente conversando... Você não é uma pessoa que anda fora da lei. Não, lógico que não. Mas a gente sabe que um povo desse, que quando vai para lá, para dentro da penitenciária, infelizmente fica pior. Infelizmente fica pior. Aí vai, é solto, é solto. E faz de novo. Nosso sistema prisional não recupera. Faz de novo. Nosso sistema prisional, infelizmente, ainda não recupera. Nosso sistema prisional. Mas, eu tenho que dizer para você, aí, ao contrário do que preconiza os direitos humanos, eu sou favorável à pena de prisão perpétua. Não sou favorável à pena de morte, porque só quem pode tirar a vida é Deus. Nós, homens, não podemos fazer isso. Nós não podemos dispor nem da nossa vida, nem da vida de Deus. Mas sou favorável à pena de prisão perpétua, porque concordo com você nesse ponto. Tem gente que, infelizmente, não vai se recuperar nessa encarnação. E aí vai ter que ficar a vida inteira preso, porque configura um perigo para a família, para a sociedade. E pessoas que desestabilizam a sociedade devem ser retiradas dessa sociedade e ficarem presas. Concordo. 11h31. 11h31. Cristiano, menos 5, né? Menos 5 na sociedade. Tchau para eles. E agora, 11h51, Marcelo Asmar, quem? Chegou a hora de quem? Valdir, trazendo dica de qualidade de vida com o hipermeno. Fala, Valdir. Estamos de volta para falar do hipermeno. Hoje eu quero que você preste bem atenção aí em casa no depoimento da Dona Maria. Dona Maria do Perpétuo Socorro. Ela é aqui de Manaus e ela mandou um depoimento pelo WhatsApp. O problema dela são as câimbras. É uma doença hereditária. Ela comprou, ela acreditou no hipermeno e veja o que ela fala agora. Eu tenho paralisia periódica hipercalêmica. Eu tenho oscilação de potássio. E quando acontece isso, eu tenho câimbras. As câimbras, assim, de uma forma que eu fico sem andar. E eu tenho isso há desde que nasci. Infelizmente, é genético, veio do meu pai. E há um mês e 15 dias eu comprei o hipermeno. Mas não reparei nada. Foi tomando e tal. E fui melhorando, assim, de repente. Foi me dando aquela força, assim, uma energia. E me dando aquela força. E eu bem, eu fui emagrecendo um pouco. Porque eu tinha muito inchaço. Porque isso retém líquidos também. E eu lembrei que foi depois que eu comecei a tomar. E foi ele. Porque o que eu estou tomando só é isso. Está esperando o quê? É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Compre agora o hipermeno. E eu tenho uma boa notícia. A promoção, dois frascos por 100 reais, voltou. Então aproveite e ligue agora. Você faz o pedido por telefone e recebe em casa. Dois frascos por 100 reais. Ou corra para a nossa loja. Veja aí aonde fica a loja do hipermeno aqui em Manaus. Rua Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo hotel Amazonas. Fica pertinho do Rodway. Vá buscar o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por 100 reais. Muito obrigado, Valdir. Olha só, gente. Olha só, nós já recebemos uma presença de luta aqui na família da comunidade, né, Marquina? O Carlos, o Carlos Júnior, que sempre está aqui trazendo boas notícias. E sempre tem alguma coisa com comida. E olha só, sábado e domingo acontece a segunda edição do Festival Paraense, lá na Arena da Amazônia, no Espaço Pódio. A gente recebe aqui o Carlos, que vai falar um pouco pra gente sobre esse festival. O João, nosso produtor aqui, está se sentindo em casa. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo espaço. Então, a gente faz esse final de semana. A gente vai ao Festival Paraense, na Arena da Amazônia. São dois dias aí dedicados aí pra quem quer matar a saudade do estado do Pará. Pode passar por lá, porque vai ter muita comida, como você falou, Marcia. Muita comida. Eu fui pro Festival Nordestino no ano passado com o Robson. Nossa, gente, delícia, viu? Todas as barracas bem arrumadinhas lá. Uma super estrutura. Vai ter maniçoba lá também? Vai ter maniçoba, vai ter arroz paraense, patrão tucupi, tacacá, açaí. Enfim, tudo que o paraense goste mais ainda. Quem vai pra lá? Gato Júnior, João, Cris Loureiro, que tá aqui me dizendo que é teu amigo. Marquise Pereira. Marquise Pereira também vai pra lá. Marquise vai pra lá, nossa Pará. Parazinha, nossa Parazinha. Vai estar todo mundo lá. E tem uma entrada simbólica, né? Que é de 5 reais e parte vai ser revestida aí ao abrigo Promenal Dom Bosco, né? É isso aí. Então, quem quiser ir pro Festival Paraense, é só chegar nas bilheterias da Arena, né? Na hora do evento, onde estão sendo vendidos os ingressos. Por 5 reais e parte da renda vai ser revestida pro Promenal Dom Bosco. E aí vai poder encontrar lá dentro, além da comida, né? Nós temos também as atrações musicais, como pode ser lá, né? É, agora que pode falar de uma especial. Eu vou buscá-lo. Vai lá, Marquise, vai lá. Eu vou buscá-lo. Vai lá. Ele tava tomando café, gente. Vem comigo. Olha, vou desfaz. Fim do carro. Passeia do Rio de Janeiro. Passeia do Rio de Janeiro. Agora pode ficar aqui do lado do carro. O que vai de gente pra ver esse homem. Tudo bem? Como é que você está? Ah, que prazer em receber o senhor aqui no programa. Beleza, é porque me pegaram de surpresa, né? Ah, foi? Isso é coisa de Hugo, né? Eu pedi pra mandarem me buscar um dia antes, pra mim me curtir um pouco, porque agora eu sou amazonense também. Ah, é? Sou paraense, sou amazonense. Eu recebi o meu batismo junto com o Wanderlei Andrade, como cidadão do Amazonas. Então eu vou lá pra minha terra também. Aí chegaram aqui, me pegaram pra vir fazer uma apresentação. Olha como eu tô... A gente aqui ganha. Eu não vou. Eu quero falar pra vocês que eu não vou... Como é que eu não tá? Tá super elegante. Eu não vou pro casamento. Essa é a minha metragem de casamento. Amanhã sim vocês vão ver o Pinduca original. Dispensam qualquer tipo de apresentação, né, Marquinha? Não, não precisa. Um fato que aconteceu no ano passado, 2017. Já tô mostrando aqui. Pinduca concorreu ao Grand Rap Team, um álbum. Foi, Pinduca? Foi. Duas vezes, né? Foi pra Las Vegas e tudo, rapaz. Foi esse disco aí, esse CD, que foi indicado. Eu fui lá nos Estados Unidos e ganhei segundo lugar. Olha só como é que foi bate-papo. Como é que foi lá? Foi ótimo, gente. Ótimo. Não tem palavras, né? Não tem palavras. É uma coisa fora de sério. Muitos artistas, show pra todo lado. É uma coisa de louco. De louco não, mas é bonito. Então passa o convite aí, gente, pro pessoal. Bom período de perto. Sábado e domingo. O Pinduca vai fazer primeiro. Nosso festival. Amanhã é o Pinduca, viu? Festival lá na Arena, né? Festival paraense, na Arena da Amazônia. Festival paraense, lá na Arena. E depois de amanhã tem o Wanderlei Andrade. Mas amanhã vocês vão lá, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Vamos lá. Quem vai assistir também é o seu Benedito, lá do Ajuricaba, que é o pai do nosso querido Jeff Muniz. E que ama, além dele me amar também, porque sei que ele também me ama, ele também ama o Pinduca. Amo, ouvia muito aqui o Pinduca. Se vocês quiserem que eu dê uma palhinha aqui. Vai dar, vai ter que dar. Com certeza não dá. Porque o carimbó é o seguinte, o carimbó tem um tempero. O tempero do carimbó é a pessoa dançar, né? Eu poderia dançar porque se tiver alguém que dança. Comigo, a Márcia, né? Márcia, ela dança com você com tanto prazer. Você consegue dançar e cantar ao mesmo tempo? Eu vi a nossa diretora, a nossa diretora mandou, quarta-feira, ela vinha já de Sayambo. Eu tô com medo. Cadê teu Sayambo? Eu não trouxe, eu tô com medo. E a Renata também pode vir aqui. Renata, bora dançar, Renata? Renata dança. Quero ver o Hugo Araújo dançar também. Rapidinho, diz o horário que vai estar aberto lá o festival, Carlos. Então, pra quem quiser ir ao festival, é a partir das 17 horas, tá? Começa o evento. O Pinduca vai se apresentar por volta das 9 horas da noite, mas começa a partir das 17 horas. As bilheterias estão abertas a partir das 4 horas da tarde. E no domingo? No domingo mesmo, horário. 17 horas também. E a atração principal que eu vou delimbrar também é as 9 horas da noite. Que negócio vai ser bom demais, hein? Vamos botar só na caixa, garota. Vamos de Pinduca? Eu sou na caixa de Renata. Ei, Pinduca! Ai, gente, você não vai dar de bota. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do Takaka. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do Takaka. Rala, rala, mandioca. Despreme do Tibitinho. Separa a tabioca, apara o do Bumpim. Prepara o meu Takaka, gostoso como açaí. Prepara o meu Takaka, gostoso como açaí. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do Takaka. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do Takaka. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do Takaka. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do Takaka. Rala, rala, mandioca. Rala, rala, mandioca. Rala, rala, mandioca. Espreme do Tibitinho. Separa a tabioca, apara o Bumpim. Prepara o meu tacacá, gostoso como açaí Prepara o meu tacacá, gostoso como açaí Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Você agora é a minha garota do tacacá